Olá pessoas queridas, eu sei que você quer melhorar a sua vida a cada dia, para isso eu te incentivo para que você fortaleça o hábito diário de sentir a gratidão, por quê? Porque o hábito de agradecer faz você ativar uma lei universal que está sendo muito praticada e entendida atualmente, que é uma lei que funciona assim, semelhante atrai semelhante isso quer dizer que quando você agradece por alguma situação, pessoa, coisas, você naturalmente começa a atrair mais daquilo que está agradecendo faça o experimento e assim continuamente você vai se estendendo essa manifestação positiva, que é a gratidão e mais e mais sentirá gratidão, é um círculo positivo, benigno, virtuoso de vibração e sua vida vai se elevando em patamares mais e mais altos e mais bênçãos e prosperidade vão acontecendo em sua vida como milagres então pessoas queridas, quero propor um desafio nesse mês que te ajudará ainda mais você fortalecer o hábito de sintonizar com a gratidão aumentando ainda mais e muitas vezes durante o dia o desafio é o seguinte, toda vez que tomar um copo d'água lembre-se de agradecer cada gole que ingere desse líquido maravilhoso, pondo sua atenção dirigida nesse simples ato de tomar água assim de simples, toda vez que você for tomar um copo d'água lembre-se de agradecer a cada gole que dá pensando obrigada, obrigada, obrigada ou então gratidão, gratidão, gratidão na medida que vai engolindo a água e assim você lembra de tomar água que é maravilhoso e ainda bendiz com a gratidão a água que ingere e também pode imaginar a água fluidificada com a sua gratidão percorrendo por todo o seu corpo células, órgãos, sangue, músculos, glândulas do sistema imunológico te restaurando, fortalecendo e equilibrando sua saúde lembrando que a água é condutora de energia e quando você põe atenção plena nesse simples ato de beber água agradecendo, mais a conduz para que tenha saúde, atraia bênçãos de infinitas situações de sua vida com essa vibração tão elevada vamos juntos praticar o hábito da gratidão durante esses 28 dias de exercícios com mais esse desafio poderoso que estamos sintonizados com a gratidão todas as vezes que tomamos a água e você vai compartilhar, claro, se quiser no final do mês a sua fantástica experiência no grupo Pratique a Gratidão e também compartilhe suas experiências maravilhosas com a gratidão que está obtendo com a prática diária com os 28 exercícios convide familiares e amigos para fazerem juntos essa jornada com você e se beneficiar dessa prática enviando o link abaixo para entrar no grupo um abraço afetuoso fique em paz, fique com Deus